Música Qual foi a pergunta? Quem é Ita Lucena? Quem é? Como estourou? A gente sabe que você estourou com aquela pegadinha do Enem Aquela pegadinha foi foda E aí quem é Ita Lucena? Já tentei repetir essa pegadinha Mais ou menos 3 vezes É aquela que é você estar no lugar certo Na hora certa Que pra acontecer 2 vezes é muito difícil Foi a pegadinha que Que foi assim Que fez eu continuar na verdade Eu sempre digo isso Que quando eu fui fazer a pegadinha do Enem Eu tava querendo parar Eu tinha dito assim É meu último vídeo porque eu já tava há um tempão gravando Eu disse é meu último vídeo Eu vou tentar só essa vez E se não der certo eu paro Eu já tinha largado mão Porque na época eu tava dividindo minha vida Eu tinha acabado de me informar Que eu sou personal trainer E não é piada É eu sou personal Eu falo umas coisas absurdas no show Não que eu fui sequestrado Que eu não sei o que Sai contando que eu fui abduzido Aí o cara chega Bicho, tu é personal trainer É o que o cara se impressiona Tá ligado? É com esse personal trainer Aí eu disse Velho, não tá dando Porque eu não consegui ganhar dinheiro Nem com personal E nem com canal Porque uma coisa impede a outra Eu não conseguia gravar direito Porque eu tinha que estar na academia E eu não conseguia estar na academia direito Porque eu tinha que gravar E eu disse, ah, vou tentar a última vez logo E se der errado Eu deixo pra lá, né? E aí foi Gabi Que tá aqui Que hoje trabalha comigo Na assessoria do canal E ela era câmera na época E aí ela fez, olha Vamos gravar e tal A gente já organizou tudo Vamos Eu disse, então bora Aí chegou Acho que já fugiu totalmente da pergunta Não, não, não Não, era isso mesmo, né? Era isso mesmo Aí ela pegou e falou Ó, eu vou ficar na frente do portão A gente ficou procurando Onde era a imprensa Eu pesquisei Vi que era na frente da Católica Lá em Recife Aí ela disse Eu vou ficar com a câmera lá Filmando Quando tiver perto do portão fechar Eu te ligo E aí tu sai correndo E começa Aí eu disse, beleza, né? Aí faltava um pouquinho o portão fechando Aquela ansiedade E eu penso, velho Andando pro lado e pro outro Andando pro lado e pro outro Eu fiz, é agora, é agora Aí quando eu vejo do lado Chega uma aluna da minha academia, velho E tal, não sei o que E eu no telefone assim, velho Ela tá fechando, não sei o que A menina falou comigo Você vai fazer o que aqui? Vai fazer o Enem? Eu disse, não Eu vim chegar atrasado Eles vão pior Eu, praticamente, deu um fora, né? Eu não quero que ela fosse Sai daqui, meu Sai daqui O espaço é meu, pô Aí quando fechou o portão Ela vem, vem embora, vem embora Sai gritando Não, não Aí eu gritaram Fazendo escada O pior foi a galera Falando assim, tipo Ei, boy, já foi, boy Eu nem tava na metade do caminho Eu falei, ei, boy, já foi Já deu Já deu, não sei o que Aí ficam os caras falando assim Você é palhaçada Aí eu dizendo Me lasquei agora, né? Por quê? Se a galera não acreditar Eu vou ser linchada agora É verdade Se eu tenho que Meu lado ator, né, agora Aí eu ajoelhei no portão Eu assim Não, minha mãe não pode saber, não Minha mãe não pode saber, não Aí a galera começou a chegar Assim, a galera chegando Vai assim Aí daqui a pouco O policial, minha gente Pô, para de tirar foto do cara Aí chega Tem um abraço O menino tá sofrendo Aí eu Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Eu tô conseguindo Aí chegou a senhora lá Começou a jogar água No meu cabelo Assim Abraçando a mulher Uma mulher chorando Abraçado comigo Jogando água Aí quando veio Veio mais água Não, tá bom já Todo molhado Eu com o microfone Vai dar merda aqui Aí eu Me levantei assim Todo mundo comovido Começou a chegar o Geport Tá todo mundo certo Tem um tempo empolgado, né? Aí começou a chegar o Geport Aí começou o nome E tipo assim Eu tinha criado Mais ou menos Para dar uma desculpa Esparrapada Mas eu não tinha ideia Do que a galera Me perguntar na hora E aí começou Eu comecei a responder Tudo que vinha na minha cabeça Assim Eu ia fazer o que? Eu disse engenharia Aí mulher Qual é a engenharia? Qualquer uma Sem engenharia Eu não sabia nem O que responder Aí eu tinha desculpa Na cabeça Porque na época Que eu tava no colégio A gente sempre brincava lá Tipo, sei lá Quando o cara ia gazear a aula Aí ficava fora do colégio Depois chegava só de tarde Alguma coisa assim Aí a gente tinha uma brincadeira Eu disse Tá valendo Meu irmão caindo num buraco Ficava falando isso Eu disse Meu irmão, eu vou falar isso E aí quando ela perguntou O que foi que aconteceu? Ela disse Não, porque eu moro longe Não sei o que Aí teve até uma senhora Que tava do lado Aí ela fez Você mora onde? Eu disse Em boa viagem Ela Em boa viagem Minha filha Veio de limoeiro Pra fazer zotecnia Chegou de novembro da manhã Eu disse Porra Tua filha faz zotecnia Vem Tô usando a despensa Essa galera Zotecnia Aí começou Ela pegou e falou assim A repórter pegou e falou assim O que foi que aconteceu? Eu disse Não Eu tava vindo Chegando no horário E tal Tudo mais Só que aí eu vim correndo Tropecei Caindo num buraco Bicho O mais escroto Não pergunte por que Todo mundo Ninguém Tentou Sei lá Argumentar Eu acho que a galera Só queria manchete O cara X-saqui Vai render demais É O cara X-saqui Dando clique Vou botar aqui o cara Calma no buraco E pronto Ninguém procurou investigar O que foi Acontecer nada E aí pronto É engraçado Como as coisas são rápidas Porque eu nunca tinha tido Um vídeo viral Quantos views Deu isso? Cara É porque faz muito tempo Isso É Nem lembro Acho que deve fazer Uns 5, 6 anos Por aí E os tempos eram outros Se fosse hoje Daria muito mais visualização Na época Ele chegou a ficar em primeiro lugar No em alta Ficou na frente do Porta dos Fundos E tipo assim Sei lá Deu na época Em Não sei 4 dias 500 mil visualizações Isso hoje em dia Continua sendo muito Mas É algo que já é normal Mas naquela época Não Era algo muito absurdo Outro seria 3, 4 milhões É Com certeza Os irmãos Lemos Tem 8 milhões brincando Mas ali é pouco É Mas eu estou falando É E tomou uma proporção absurda E quando eu saí de lá Quando eu dei entrevista 3 minutos depois Foi algo muito rápido Assim Ligação no meu celular Sem parar E quando eu atendia Bicho, tu perdeu o Enem Foi Tu está na capa do G1 Rapaz Tu é muito cara de pau Tu não desmita isso Tu é muito cara de pau Eu segurei Eu segurei o máximo que deu Estava na capa do G1 Está muito cara de pau Tudo que é lugar Aí eu lembro Eu bebendo Comemorando Com a minha família Vai passar agora Não me deu a TV Rt O que esteve lá falando Rt Rt Aí quando foi de noite Aí Eu sempre falava pra galera Gente, não comenta Deixa rolar Não comenta E a galera ficava comentando Até que um cara comentou Na postagem da UOL Ah, ele é humorista Trolou Aí eles apagaram E já mandaram uma mensagem Aí mandou o G1 E mandou a UOL No meu mensagem Que na época era o Facebook Que a galera usava mais Aí eu peguei e disse É, velho Realmente sou humorista E tal Foi uma trollagem E tal Aí começaram a me entrevistar Aí me entrevistou o G1 E me entrevistou a UOL Aí a UOL postou primeiro O bicho Quando a UOL postou Que era uma trollagem Começou a se espalhar Eu não conseguia mexer No meu Facebook Era tanta notificação Que travava Aí a galera me adicionando A galera comentando Eu ficava subindo assim Travava Não conseguia fazer nada E aí foi uma parada assim Eu comecei Eu editei o vídeo Eram as 10 horas da noite Eu postei o vídeo Tipo 1 hora da manhã E o vídeo pegando visualização De madrugada Assim o vídeo bombando Foi Nunca Eu já fiz vários outros Que foram viral Mas nunca dessa forma As pessoas na verdade Esperam o Enem Pra ver essas presepadas aí Os atrasos E aí de repente Um cara tem a pegada De fazer uma pegadinha Tem a vibe de fazer uma pegadinha E faz esse teatro todo É muita cara De pau meu Mas Eu tô falando cara de pau No sentido de Pô o cara conseguiu Segurar Sustentar Mas tem que ser E fica nos estranhos No Twitter Show dos atrasados Eu fiquei com Eu acho que o que mais Me deu assim Tipo Que eu tinha que fazer certo Foi que me deu muito medo A galera Na hora de dizer Gente é brincadeira Eu ia levar um pau Aí eu disse Meu irmão Eu tenho que enganar Porque se eu não enganar A galera aqui agora Tá fudido de pé Tá tão ferrado Eu ia levar um pau Antes de continuar Vamojo 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 Vamojo